Galera, recado rapidinho aqui pra vocês, como vocês estão vendo, eu estou repostando os reacts de Cavaleiros do Digo porque deu problema de direitos autorais e alguns dos meus vídeos sumiram, mas eu consegui recuperar a maioria eu estou pegando esses vídeos e colocando um novo formato que é o que vocês conhecem atualmente que é da janelinha triangular e tal, que nunca me deu problema de direitos autorais então o que eu estou fazendo? Eu só estou pegando o react que eu fiz há dois anos atrás, dois, três anos atrás e reeditando pra esse novo formato que não está me dando problema algum, beleza? Na época também eu estava fazendo pausas enquanto eu estava fazendo a reação então isso pode ser que atrapalhe alguém, tipo, a experiência de alguém ou não goste dessas pausas então só realmente pular que vai estar tudo certo. Fechou? Eu espero muito que vocês gostem dessa reedição, né, reestreia de Cavaleiros do Digo então fiquem com o vídeo. Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês dessa vez galera, episódio 108 de Calvos do Zodíaco pois é, Calvos do Zodíaco porque as pessoas estão ficando calvas e eu também, pois é Bom, vamos aqui ver o que vai acontecer porque o Icky apareceu, o Icky salvou todo mundo agora só tem ele vivo e talvez ele vai confrontar Poseidon e não está nem aí pra destruir os outros três pilares o que não faz sentido, mas enfim, vamos ver o que ele vai fazer se ele vai derrotar Poseidon, porque faz sentido, tá ligado? Já pensou que ele derrotar Poseidon? não tem quem, os caras vão ficar tipo, caraca, ele derrotou Poseidon, então tipo se ele derrotou Poseidon ele vai derrotar a gente, então vamos deixar ele quieto, deixa ele destruir os pilares quieto faz sentido, não faz? Então vamos aqui assistir, mas antes não esqueçam de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal vocês me ajudam demais na hora, muito obrigado mesmo a todo mundo que vem escrevendo, vem curtindo, vem compartilhando vem comentando aqui no canal, meta de 150 likes e meta de 100 mil inscritos pra eu assistir One Piece, beleza? vai demorar? Vai demorar, eu sei, mas paciência é uma virtude, ó, poético enfim, vamos lá assistir One Piece Eki, tem razão Yoga! eu sou o único culpado eu me deixei levar pelos meus sentimentos e fui enganado Eki, não se preocupe conosco e vá em frente eu já ia fazer isso muito obrigado Eki você sabe mesmo o significado da amizade entre os homens você não se virou em nenhum momento e me poupou da vergonha de ser visto neste estado deplorável de perdedor além disso você tem razão eu ainda não mereço ser considerado um cavaleiro na batalha das doze casas Camus me ensinou a nunca hesitar diante de um inimigo e me manter firme durante a batalha mas ainda não consigo superar meus sentimentos ou seja eu não posso evitá-los pra ser o cavaleiro tem que esquecer os sentimentos Por que que ele fez isso? Ei, mas pra onde você vai Yoga? Eu preciso destruir o Pilar do Oceano Ártico Mas Yoga você está ferido não entendi por que que ele colocou aquilo no pescoço? pior seria Shun por favor tentem me entender não podemos nos permitir ter compaixão nem mesmo entre nós mesmos enquanto a causa principal da nossa batalha for a justiça e a paz do mundo pausa aquela cena foi engraçada o Kiki com três corpos no chão tá tipo meu Deus o que que eu faço aqui nesse 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 cenário até gagueja enfim tipo você está com três corpos aqui você fica tipo tá beleza é o que que eu faria? eu chegaria nos três não, dois porque um é o corpo inimigo né um é o corpo inimigo eu chegaria nos dois no Seiya e no Shun ficava tipo dando um tapa na cara dele tipo ô acorda aí parça acorda vai acorda acorda aí chegava no Shun acorda vai acorda vai aí ficava dando uns tapinhas assim na cabeça na cara deles é a única coisa que tem pra fazer porque tipo não tem o que fazer nós não podemos nos permitir perder o nosso dever é salvar Atena ela não está flutuando? ela já está se afogando já? eu estou firme perante o inimigo esse foi o ensinamento do meu instrutor quem me atacou não foi um inimigo disfarçado de meu mestre era o meu próprio mestre Carlos ele voltou do seu descanso eterno para me lembrar que devo deixar de lado os meus sentimentos quando se trata de acabar com o inimigo e não ter medo de atacá-lo nunca devo me esquecer disso nunca finalmente cheguei ao quinto pilar já é um ambiente bom para ele claro é o ártico o ártico está em cima de você apareça diante de mim yoga nunca pensei que tornaríamos a nos encontrar você fica muito bem usando a armadura de circo você fica muito bem usando a armadura de circo o que disse? quem é você? meu Deus mas você é o Isaac pois saiba Isaac que eu fico muito contente em encontrar você com vida é verdade eu não sou um fantasma Isaac eu queria que soubesse que eu nunca deixei de pensar em você nem por um segundo eu não consegui me esquecer daquele dia pausa é seu namorado? porque eu nunca consegui parar de pensar em você durante um segundo estou zoando, claro mas eu lembro dele que eu postei uma foto aqui no youtube na comunidade falando e se o mundo fosse como é que é? alguma coisa assim né se um mundo paralelo e todas as pessoas que votaram contra os cavaleiros de bronze ganharam ou seja Cassius seria o cavaleiro de Pegasus o outro lá o cabelo rosa seria o cavaleiro de Andromeda no lugar do Shun que mais? tinha o do Ike que era o inimigo dele lá que ele fez o... que ele lutou contra lá na ilha que mais? que mais? que mais? o Shiryu era o o cara lá de cabelo marrom que ele matou no lago lá e tinha esse cara que era o único que eu não conhecia mas aí como eu relevei falei se lasque relevei e aí tá aí é ele tcharam olha só brother você acabou de falar que é pra deixar os sentimentos de lado você vai fazer um negócio desse Yoga Isaac mereceu eu não quero que amoleça em Yoga fique firme não se esqueça que você está no campo de batalha e está enfrentando o general marina do Pilar do Oceano Ártico Isaac de Kraken de Kraken olha só isso não é possível Isaac você não lembra que fomos treinados juntos na Sibéria pelo Cavaleiro de Cristal você amava a justiça e a pureza acima de tudo você era o jovem valente e poderoso cujo objetivo era ajudar a manter a paz no mundo era você que merecia usar a grandiosa armadura de cisne o que o fez mudar? o que fez você se tornar um marina? diga-me o meu olho que eu não tenho Isaac esse é o Yoga um aprendiz de cavaleiro quero que treinem juntos pois não mestre o meu nome é Isaac é um prazer te conhecer, Yoga provavelmente aconteceu um acidente que ele perdeu olho e blá 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 outros garotos já estiveram na Sibéria mas eles desistiram por não poder seguir o duro treinamento o que? ouça Isaac não comece a tentar assustá-lo ah, eu só falei a verdade inclusive eu pensei seriamente em fugir do seu terrível treinamento ah, ah, eu já falei demais já faz quase um ano que eu estou treinando só com o mestre e eu já estava me sentindo sozinho então nem pense nesses tirantes do tempo, hein? pausa ó, eu entendo que vocês falaram que na verdade Camus era o verdadeiro mestre e que o mestre de cristal na verdade é um negócio totalmente inventado do anime mas eu prefiro que seja desse jeito pra ser bem sincero tipo eu gostei daquele lance de mestre do meu mestre então é meu mestre gostei achei legal mas eu preferia que o cavaleiro de cristal fosse o mestre mesmo do Hyoga por quê? porque uma Camus não pode sair da casa dele certo? vocês já me confirmaram isso e não faz sentido o Camus sair da casa dele pra ir treinar o Hyoga lá na Sibéria não faz sentido mas eu acho que seria muito mais assim legal porque o cavaleiro de cristal tirando a parte que ele foi lá corrompido, né? pelo... ele tomou um golpe uma fantasma alguma coisa assim foi lá do... caramba nunca lembro o nome dele, velho eu sempre chamo ele de Ares mas como é que é o nome dele mesmo? sem ser Ares é um outro nome lá mas enfim é... ele tomou um golpe fantasma lá e aí ele ficou corrompido e tal mas eu acho que por ele ter crescido com o cavaleiro de cristal que o cavaleiro de cristal ele é tipo... ele tem uma personalidade de boa e da hora eu acho que ficou mais legal porque Camus eu sei que Camus fez aquele lance lá de tipo afundar a mãe dele que foi muita sacanagem por ser um... mas ele queria fazer com que ele fosse forte tipo... olha o jeito entendeu o que eu quero dizer? olha o jeito dos dois tratarem o Hyoga um tratou de forma severa muito severa afundando a mãe dele tá ligado? tipo... pra fazer ele aprender e o outro é tipo de boa tá ligado? ele treinou de boa e ele tudo bem treinamento é pesado ele quebrou se eu não me engano um fucking iceberg enorme lá mas... entendeu? a diferença de tipo... treinamentos e... e... é... como é que eu... carai... como é que é a palavra? é... interações né? convivências então acho que foi legal o Cavaleiro de Cristal treinar o Hyoga eu confio em você Hyoga certo parece o Link dizendo... hã? 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 caraca! esses treinamentos aí realmente estão... pesados! hã? 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 o que Kim emprestou os gemidos dele isso? você se transformou num homem muito forte Hyoga? a dublagem no caso, né? acho que agora você é tão forte e tão bom quanto eu... não, Zach, eu não posso me comparar de você. Acredite, eu jamais farei isso. hã? mas não é isso que importa Hyoga, o principal é que nós, pouco a pouco, começamos a atingir nosso sonho. quero ver o que aconteceu com o Olho dele... é claro que sim, você e eu procuramos o mesmo ideal. O nosso sonho é nos transformarmos em cavaleiros tão justos e fortes quanto o nosso instrutor, pois assim poderemos lutar para proteger esse maravilhoso planeta. Você não pensa assim, Yogan? Claro. Então algo de errado não deu certo aí. Você quer ser igual ao nosso instrutor, cavaleiro de cristal, e lutar pela paz na terra? Ou por acaso mudou a maneira de lutar? Por favor, Isaac, me diga, o que aconteceu com o seu olho? É o que eu quero saber também. Quem feriu desse jeito? Ou foi por minha causa? Isso mesmo. Me feri por tentar salvar você. E naquela época eu teria morrido por você sem hesitar um segundo. Mas agora eu me arrependo. Oxi! Isaac... Eu sei que jamais poderia reparar o mal que fiz a você. O que você fez, parça? Você está no seu pleno direito. Portanto, meu amigo, tire minha visão de um dos olhos e depois acabe comigo. Assim poderá vingar a sua dor. Pausa. Duas coisas. Uma. Seria interessante o Hyoga só ficar com o olho. Seria interessante mesmo. Duas. Você literalmente acabou de sair de uma batalha falando assim. Não, eu não preciso, não posso ter sentimentos com o meu inimigo, que não sei o que. E nem com nós mesmos, com os nossos cavaleiros de ouro. Mas você literalmente esqueceu o que você falou há cinco minutos atrás e está tendo sentimentos por ele? Está tendo dó, está tendo pena, está tendo piedade, tudo... Compaixão... Então, tipo, Hyoga, decida. Será um prazer. Prepare-se, Hyoga! Uh, que aflição! Uh, que aflição da porra! Acho que eu já falei para vocês que eu tenho aflição com coisas que mexem com o olho. Isaac, você só conseguiu machucar a minha pálpebra. Isso não é o suficiente para me cegar. Isso não tem importância, porque logo eu acabarei com você. Eu não me importo o que tire a minha vida. Mas diga-me, por que se tornou Marina de Poseidon? Por que fez isso? Por quê? Será que quer mesmo saber disso antes de morrer? Farei a sua vontade. Se lembra daquela lenda de Kraken que eu lhe contei quando éramos jovens? Kraken é um bicho da hora, mano. Eu gosto de Kraken. Kraken aparecia de repente bloqueando a navegação dos navios. E os devorava num instante. As pessoas ainda têm medo de que essa lenda possa ser verdade. Mas comenta-se que Kraken nunca atacava navios onde viajavam pessoas inocentes. O que significa que ele só acabava com pessoas perversas e malvadas. Ele não tinha piedade com pessoas que procuravam machucar as outras. Isaac, não nos esqueçamos dos ensinamentos do Cavaleiro de Cristal. Não hesita em atacar o inimigo. Lembre-se disso. É por isso mesmo, Yoga, que eu quero ter a crueldade e o poder de Kraken. Eu lutaria contra a maldade, eu não teria misericórdia e acabaria com ela contanto que a paz na Terra fosse mantida. Lutar pela paz. Justo. É a nossa missão como cavaleiros. Eu entendo o ponto de vista dele. Justo. Eu supus que o seu objetivo também fosse esse e por isso tinha suportado o duro treinamento. Essa era a razão pela qual, apesar de ambos competirmos pela armadura de Siza, eu sempre tenha te considerado um guerreiro excepcional. Mas os seus ideais eram outros. Levante-se, Yoga. É verdade o que eu ouvi, que você se transformou em cavaleiro para resgatar a sua mãe das profundezas? Sim, é isso mesmo. Minha mãe está no navio que naufragou no mar siberiano. Para poder resgatar o corpo dela, eu preciso quebrar a imensa camada de gelo. Eu gostaria de ter força para despedaçá-la, embora eu saia do que isso é praticamente impossível. Então seu objetivo era esse? Transformar-se em um cavaleiro por um motivo tão mesquinho? O nosso mestre me aconselhou a não ser tão sentimental assim. Porque cedo ou tarde isso faria com que eu pertesse à vida. E ele está certo! Pausa. Eu não lembro do Yoga ter comentado do porquê que ele quis virar cavaleiro. Acho que é a primeira vez que a gente está escutando isso. Tá, eu entendi o motivo dele. Mas depois que ele se transformou, ele conseguiu meio que salvar, meio que ir lá com a mãe dele. Aí tem todo aquele lance, tipo, ele não pode tirar ela de lá porque está meio que congelado. E aí o corpo dela pelo menos fica cuidado, vamos dizer assim. Mas, tipo, eu confesso que é um motivo meio tosco. Eu estou com o moleque aí que eu esqueci o nome. Mas eu confesso que, tipo, só para isso. O treinamento já não serviria já, porque ele ficou nadando, tá ligado? Tipo, em águas geladas e tal. O treinamento já não serviria para você pelo menos ajudar a chegar dela. Como eu imaginei, o Yoga deve ter sido apanhado por aquela forte corrente. Mas, enfim, achei estranho o motivo. Estou com o moleque, meio bizarro. Eu sou mais a visão do moleque do que a visão do Yoga nesse sentido aí, mas, enfim. É isso mesmo. O Yoga deve ter sido apanhado por aquela forte corrente. A corrente é mais forte do que eu pensava. Tá, ele vai salvar o Yoga, mas... Se ela me apanhar, levará meu corpo para onde jamais alguém possa encontrá-lo. O que que... Parece que ele está lá. Embora esteja inconsciente, ele não se solta do navio. Mesmo prestes a morrer, não para de pensar na mãe. Amigo, gostaria que usasse esse espírito de luta pela justiça. Você seria um grande cavaleiro. Eu quero saber o que que fez o olho dele. Agora vamos sair daqui. Você encontrará sua mãe da próxima vez. O nosso mestre ficará triste se você morrer aqui. Resista aí, Yoga. Pausa que está dando o tempo já de... Está ficando longo, né? Eu ia falar para vocês tomarem água. O que vocês também têm que fazer, porque isso é bom. Mas, hoje, estou sendo patrocinado por Yakult. Não, não estou sendo patrocinado. Não estou recebendo nada para isso. É só porque eu realmente decidi tomar um Yakult hoje. O Yakult é bom, né? Embora, olha, tem quantos... Cadê? Cadê? Tem 80 gramas. 80 gramas? É tipo um copinho de café. Mas é bom. É muito bom isso aqui. E outra, se eu abrir tudo aqui e virar de uma vez, a gente não vai sentir o gosto do Yakult. Então tem que tomar pouquinho em pouquinho. É igual café, velho. Eles estão falando embaixo d'água. Uh, agora eu entendi. Agora eu entendi o que aconteceu. É melhor quebrar o gelo aqui mesmo que saímos o mais rápido possível. Gente, não é por nada não. Eu sei que vocês gostam do Ryoga. Eu também gosto do Ryoga, mas assim... Esse Isaac merecia muito mais armadura do que o Ryoga. Pelo que está sendo apontado aí. O Isaac merecia muito mais armadura do que o Ryoga. Provavelmente... Provavelmente quem iria ganhar armadura era ele, mas... O que é isso? Parece... Por acaso é o lendário Kraken? O Kraken em si salvou ele? Não sei se era mesmo o Kraken. Mas tenho certeza de que a vontade do mar era de me salvar a vida. E o meu destino pertencer ao grande mundo marido. Eu não quero que o Isaac morra. E aí, como é que faz? Provavelmente ele vai morrer. Mas eu não quero que ele morra. A vontade do mar salvou a sua vida, Isaac. Me aliar a Poseidon, um dos grandes inimigos de Atena desde a época mitológica, não foi fácil pra mim, um aspirante a... Cavaleiro de Atena. Para mim, foi uma decisão muito difícil a ser tomada. Mas passando algum tempo, ouvi boatos de que Yloda tinha sido honrado com a armadura de Císio e combatido na Guerra Galáctica. E depois mandou seu próprio instrutor, o Cavaleiro de Griscau. Quem ouve assim, acha que ele é o filho da mãe, né? E na verdade, nas duas casas, você também acabou com a vida de seu mestre, Camus de Aquário. E não foi apenas você. Os outros cavaleiros que deviam manter a paz na Terra, matavam feito loucos. Daí lá. Quem ouve por fora, parece que eles... Foi então que eu compreendi o meu destino. São loucos. Meus piores inimigos seriam os Cavaleiros de Atena. E eu viveria para servir o Imperador Poseidon. Que tinha voltado à vida. E queria que eu fosse seu general. Ah, Isaac. Os Cavaleiros jamais deveriam ter sido escolhidos para proteger a Terra. Para salvar esse planeta tão corrupto. Primeiro precisamos destruir tudo. E depois começar a formar uma nova era, tão bonita e tranquila como na época da mitologia. Pausa. Isso está me dando vibes Thanos em Vigadores Ultimato. Lembra aquele sonho? Não sei se vocês assistiram. Não sei se vocês lembram da fala. Ele fala assim, ah, agora vocês me mostraram que derrotar apenas metade, né? Tirar metade do universo não adianta de nada. Porque vão ter outras pessoas que vão atrapalhar. Então é mais fácil tirar toda a humanidade e começar do zero. E até alguém, não sei se foi o Tony Stark que falou, falou assim, é... Ah, não, acho que foi o Capitão América. Falou assim, é, mas você ia começar o mundo por sangue. Você ia começar o mundo matando pessoas, né? Aí ele falou, tá, mas ninguém vai saber disso. Então, tipo, é meio que essa vibe, tá ligado? Destrói tudo para recomeçar. É da hora essa vibe. Eu gosto. E o mais indicado para conseguir isso é o grande Poseidon. Somente ele. Está enganado, Isaac. Isso não é verdade. Isaac, por favor, não faça isso. Me ouça, pare. Está implorando que eu coupe a sua vida. Lamento decepcioná-lo. Mas dessa vez nada impedirá que eu acabe com você, seu maldito. Porra? Prepare-se para receber o golpe mais poderoso de Isaac de Kraken. Por favor, o que você vai fazer? Aurora Boreal! Aurora Boreal. Gostei. Boa! Voa! Yoga! Coisa a garganta bem na hora. Acabou! Cara, episódio muito bom. Mais um episódio muito bom. Estou gostando dessa saga. Está da hora. Quer dizer, não que as outras sejam ruins, mas essa saga está sendo interessante. Está vindo umas histórias interessantes, está ligado? Estou gostando demais. Como eu falei, mano, para mim, eu, na minha opinião, eu preferia muito mais o Isaac com a armadura de cisne do que o Hyoga. Depois de tudo que eles me passaram, das informações, eu iria muito mais de Isaac do que o Hyoga. Eu acho que, por ele ter sido considerado morto, a armadura foi para o Hyoga. Mas, se ele estivesse vivo, eu acho que a armadura aí é para ele. Muito, muito, muito fácil. Muito fácil. Assim, facilmente. Vou deixar a opinião de vocês aí. Quero ver a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Beleza? Galera, muito obrigado por ter assistido. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos episódios. Valeu, galera. Falou e até mais.